E aqui no Hobby Boliche, a diversão é garantida. Você conta com as pistas de bilhar, um karaokê animadíssimo e, é claro, as pistas de boliche de última geração. Um ambiente agradável, um atendimento especial, porções, sucos, mas eu vou falar de promoção toda terça e quinta. A promoção de terça, toda terça-feira, a cada hora jogada, você ganha quatro cervejas Long Nex ou quatro refrigerantes lata. E na quinta-feira, a cada hora jogada, você ganha ou uma porção de pastel ou uma porção de batata frita, essas delícias aqui do Hobby Boliche. E tem mais, você, aniversariante, quer fazer o seu aniversário aqui no Hobby Boliche, pacotes especiais, que incluem salgadinho, refrigerante, água e brigadeiro. É só você trazer o bolo e se divertir muito aqui. Reserva-se pelo telefone 3233-7406. Hobby Boliche fica aqui no Shopping Boulevard Piso L3. Venha fazer a sua vesta, venha se divertir aqui no Hobby Boliche.